Neste domingo que passou, o Brasil iniciou a Semana Nacional do Trânsito. Mas o que ainda precisa evoluir para um trânsito mais humanizado? A conscientização. Exemplo é que numa era tecnológica, por hora, pelo menos 28 multas são aplicadas pelo uso do telefone celular enquanto motoristas dirigem. Em todo o Brasil, acidentes de trânsito ultrapassam a marca de 64 mil, isso no ano passado. Santa Catarina ocupa a segunda colocação em acidentes e a BR-101 lidera o ranking de colisões em todo o país. E veja também, transplante de medula óssea pode combater 80 doenças e salvar vidas. Lei catarinense amplia o auxílio à gestação múltipla. E ainda, PAB oferece capacitação a estagiários já inseridos no programa. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. O programa Alesc Sustentável, ao promover adequada separação do lixo descartado pelo Parlamento, também gera renda para famílias que fazem parte da Associação de Coletores, localizada no bairro Itacurubi, em Florianópolis, além de Ganha Ambiental. Todas as semanas, um caminhão da Secretaria de Meio Ambiente da capital, a antiga CONCAP, recolhe tudo o que é descartado nas dependências da Assembleia Legislativa e é considerado resíduo seco. É mais uma ação do programa Alesc Sustentável e o responsável técnico da Prefeitura explica a logística. A coleta é feita por um caminhão caçamba ou uma caixa estacionária, que é disponibilizada para a Assembleia e depois é trazida para o Centro de Valorização de Resíduos aqui no Itacurubi, uma das bases da antiga CONCAP e agora a Secretaria do Meio Ambiente. E ele destaca como a ação é importante. A segregação feita lá na fonte, na própria Alesc, separando esse material, o que é reciclável seco, o que é volumoso, o que é eletrônico e aí fazer a destinação correta, ambientalmente adequada desse material. O material seco, separado pela Assembleia, chega a essa associação aqui no Itacurubi, que processa entre 300 e 400 toneladas de resíduos recicláveis por mês. A presidente da Associação de Coletores apresenta os benefícios econômicos e sociais da prática de separar corretamente os resíduos. A associação já tem hoje 23 anos, completou esse ano 23 anos de história de reciclagem e a gente tem hoje 55 associados. Já tivemos bem mais, mas devido à pandemia e algumas dificuldades que a gente teve aqui, esse número acabou reduzido, mas hoje a gente ainda conta com 55 associados e mais de 50 famílias que dependem da renda que geram aqui na associação. Ela também destaca os benefícios ambientais que a ação do Alesc Sustentável proporciona. O material é inserido novamente na economia circular, então é um volume bem significativo que deixa de ir parar no aterro sanitário. Agora vamos falar da Defensoria Pública de Santa Catarina, que apresenta na edição de hoje o direito do cidadão em assumir o nome social. Você já possuiu algum problema com o seu nome? Seja em relação à escrita, à pronúncia ou algum constrangimento grave? Se a sua resposta é sim, uma recente alteração legislativa à Lei 14.382, de 2022, que alterou a Lei de Registros Públicos, passou a permitir que toda pessoa maior de 18 anos possa ir, independentemente do prazo, juízo de valor, motivação ou até mesmo decisão judicial, ir diretamente ao registro civil do seu nascimento e solicitar a alteração do seu nome. Anteriormente, a Lei de Registros Públicos permitia essa alteração direta no Cartório de Registro Civil de Nascimento em um curto espaço de tempo, entre os 18 e 19 anos da pessoa. Se a solicitação do nome fosse após os 19 anos, havia necessidade de intervenção do Poder Judiciário, havia necessidade de judicialização. Atualmente, com a nova legislação, você que deseja alterar o seu nome pode ir diretamente ao Cartório de Registro Civil e, dotado do seu Documento Comprobatório Oficial de Identificação, solicitar a alteração do seu nome. Caso você deseje maiores orientações sobre os seus direitos, se dirija à Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos à disposição para orientá-lo. Estagiários do PAB, Programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, passam por capacitação para aprimorar a habilidade de argumentação. A prática teve como foco desenvolver a habilidade de argumentação dos participantes. Uma das ferramentas de aprendizagem utilizadas foi a leitura do conto Passeio Noturno, do autor brasileiro Rubem Fonseca. A proposta da dinâmica envolveu a preparação dos integrantes do PAB para a simulação de um júri. A atividade foi conduzida pela doutoranda em Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina. Um dos objetivos desse módulo também é relacionar de que forma que a argumentação pode estar presente nas diversas manifestações da linguagem. E, para essa aula, a ideia era relacionar estilos literários. Eu apresentei, a gente fez a leitura de um conto do Rubem Fonseca, Passeio Noturno, e de que forma que a gente pode utilizar da linguagem literária transformando ela num mecanismo para a gente construir uma argumentação. Os 60 estudantes selecionados têm entre 16 e 24 anos. Precisam estar cursando o ensino médio, profissionalizante ou superior. Também é necessário que a renda familiar seja inferior a dois salários mínimos e meio. Ainda de acordo com a ministrante, A atividade também abrange a construção da confiança dos estudantes e o desenvolvimento da noção de que a comunicação é uma habilidade que pode ser aprimorada. A seguir, doação de medula pode evitar 80 doenças. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento e olha só, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa ampliou a idade limite dos beneficiários no caso de gestão múltipla, acima de três crianças para receber o auxílio financeiro do Estado. O pagamento era encerrado aos 12 anos. A partir da nova lei, ele continua até os 18 anos. Em 2010, foi criado em Santa Catarina o programa Gestação Múltipla. Ele garante auxílio financeiro do Estado para mães que dão à luz a três ou mais crianças na mesma gravidez. Nesse mesmo ano, nasceram em Braço do Norte, no sul catarinense, a Evelyn, a Vitória, a Isadora, a Samanta e a Poliana. A mãe das meninas explica como o benefício de R$ 502,60 por filho foi fundamental. É com este que eu coloco a comida na mesa e consigo criar e dar conforto para as minhas cinco filhas. Quem tem múltiplos sabe que os gastos são bem maiores. E com cinco de uma só vez, sendo mãe solo, as dificuldades também são bem maiores. Saber que eu vou estar amparada por esta lei me deixa com certeza mais segura. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, que está em vigor desde janeiro de 2022, mudou as regras do programa. A alteração principal foi da idade limite para receber o auxílio. O pagamento era encerrado quando as crianças completavam 12 anos. Agora o benefício continua até os 18. Essa mudança permite que as cinco meninas de braço do norte continuem a receber o benefício. Para isso, os pais devem morar no estado há pelo menos dois anos. Além disso, devem estar inscritos no Cadastro Único, CAD Único do Governo Federal. É necessário ainda comprovar renda de até 75% do salário mínimo por membro da família. Eu usei o termo gestão e o termo correto é gestação múltipla. O Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, uma data para relembrar sobre a importância de ser um doador. Afinal, o transplante de medula pode beneficiar pacientes com cerca de 80 doenças diferentes. No terceiro sábado do mês de setembro, se comemora o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. A data reforça a importância do ato de doar e a urgência dos pacientes que aguardam na fila de espera por um transplante. Para se ter uma ideia, apenas 25% dessas pessoas encontram o doador ideal na própria família. O restante depende de parentes parcialmente compatíveis ou de doadores voluntários. A medula óssea é encontrada no interior dos ossos e contém as células-tronco que produzem os componentes do sangue. Por isso, o transplante desse material pode beneficiar pacientes com cerca de 80 doenças diferentes. Muitos pacientes que têm leucemia, linfomas, e existem outras doenças também, mas a maioria dos casos são leucemias ou linfomas que exigem que o paciente, que tenha necessidade de o paciente, receber uma nova medula, fazer esse transplante de medula óssea. Para ser um doador, é preciso ter entre 18 e 34 anos, estar em bom estado de saúde e não apresentar doenças infecciosas, hematológicas, autoimunes ou oncológicas. E o primeiro passo para ser um doador é fazer um cadastro simples em qualquer hemocentro. Ele faz esse cadastro, coleta só 5 ml de sangue. Desses 5 ml, vai ser feito um exame de compatibilidade genética. Havendo compatibilidade entre esse doador e um paciente que espera pelo transplante, vai ser feito o contato com esse doador para que ele volte e retorne ao hemocentro, faça novos exames e passe por uma avaliação médica para saber se ele ainda quer ser o doador, se ele pode ser o doador em potencial desse paciente que aguarda pelo transplante. Quanto mais voluntários fizerem o cadastro, melhores são as chances de um paciente encontrar um doador compatível. Hoje, a probabilidade de se encontrar no Brasil uma medula óssea compatível com a de outra pessoa que não é da mesma família é de uma em 100 mil. E o número é ainda maior se tiver que procurar no exterior. É importante que a gente tenha um número expressivo, que quanto mais pessoas dentro do banco, porque as pessoas também acabam envelhecendo e vão saindo do banco, então a gente precisa renovar também esse banco. O Brasil hoje é o terceiro maior banco do mundo de doadores voluntários e a gente precisa estar sempre renovando esse banco. Agora é hora de falar do Observatório da Mulher aqui na Lesc. A Lei Maria da Penha é o tema dessa edição. Você sabe para quais casos se aplica a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha vem para enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher. E ela define essa violência como toda ação ou omissão que causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psíquico para a mulher com base no gênero, dentro do âmbito doméstico, dentro do âmbito familiar ou numa relação íntima de afeto. Se uma mulher sofre violência por parte do companheiro, do ex-companheiro, do namorado ou ex-namorado, ainda que nunca tenham morado junto, por parte do pai dentro de casa, por parte de um familiar, e essa violência se entende que ela é baseada no gênero, no fato dela ser mulher, pode ser aplicada, sim, à Lei Maria da Penha, que vem trazer mecanismos para enfrentar esse tipo de violência, não apenas responsabilizando criminalmente o agressor, mas também garantindo os direitos dessa mulher a partir de uma rede de assistência, de atendimento, para amparar essa mulher na decisão de romper o ciclo da violência. Veja, depois do intervalo, começa oficialmente a Semana Nacional do Trânsito. O Jornal do Parlamento está de volta. Neste fim de semana, foi dado o início à Semana Nacional de Trânsito. Prevista em lei, o período tem como objetivo conscientizar, e isso tem sido um desafio nas estradas. Para se ter uma ideia, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, Abramete, afirma que a cada hora quase 30 motoristas são multados, usando o celular enquanto dirigem. Já a Polícia Rodoviária Federal lembra que o número de acidentes no Brasil superou os 64 mil no ano passado. Santa Catarina ocupa o segundo lugar no volume de colisões. E o pior trecho do país é a BR-101, do percurso catarinense. Por causa desses índices, é que campanhas ainda são as melhores opções. Rubens Cardiga tem mais informações sobre esta semana. Boa tarde, PC. Estamos aqui no hall da Assembleia Legislativa para falar sobre a Semana Nacional do Trânsito, que começou no sábado e vai até a próxima semana. A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina tem uma série de atividades programadas. Eu estou aqui com o Adriano Fiamoncini, que é o chefe da comunicação social da PRF no Estado. E aí eu vou conversar com ele sobre essa programação da Polícia Rodoviária Federal aqui no Estado. Boa tarde, Adriano. O que a Polícia Rodoviária programou aí de atividades para essa semana de concertização? As atividades já começaram sábado e domingo com uma exposição no Continente Shopping em São José, exposição de viaturas, de equipamentos da PRF. Os policiais exibiram filmes educativos, conversaram com as pessoas, bateram papo, né? As crianças puderam tirar fotos em cima da moto, tiraram dúvidas sobre legislação de trânsito. Em Chapecó, no domingo, a PRF participou do projeto Pedala Chapecó. Um trecho de 7 quilômetros da BR-480 foi fechado para que as famílias pudessem aproveitar aquele espaço, principalmente com bicicletas. Foi uma atividade em conjunto com a Guarda Municipal de Chapecó e Prefeitura também e deu super certo. Tivemos atividades em mafra já no domingo, atividades educativas, trânsito, fiscalizações, que ao mesmo tempo, depois de passar pela fiscalização, o motorista era convidado a assistir palestras, ganhava kits da concessionária, as crianças também recebiam brinquedos. Isso foi o início. Agora temos toda semana para desenvolver mais atividades. Teremos atividades em Tubarão, travessia segura, nós vamos orientar pedestres a atravessar de forma segura, usar as passarelas na BR-101 Sul. Teremos vários comandos temáticos de fiscalização de cadeirinha, uso do cinto de segurança, combate à alcoolemia, não uso do celular ao volante. E o nosso grupo de educação para o trânsito, o G-TRAN, vai intensificar o que já faz ao longo do ano inteiro, que é visitar escolas, visitar universidades, visitar empresas e passar o recado para motoristas, para jovens, para crianças, para redução de acidentes de trânsito. Esse é o objetivo da Semana Nacional do Trânsito, conscientização e educação para a redução de vítimas e acidentes de trânsito. Nos últimos anos, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu identificar uma redução nas estatísticas de acidentes, de mortes, etc., ou não? Como é que estão esses números? Felizmente, percebemos sim uma redução, principalmente no número de mortos. Isso se deve a vários fatores. Os veículos estão mais seguros, todos agora saem de fábrica, obrigatoriamente, há alguns anos já, com freios ABS, com airbags. A conscientização, esse trabalho educativo, também faz efeito no longo prazo. Nós educamos os jovens para que, quando eles virem motoristas, 3, 4, 5, 10 anos na frente, eles sejam bons motoristas. Nós temos a duplicação da BR-470, vários trechos já duplicados. Isso reduziu muito o número de acidentes naquela região. Então, é um conjunto de fatores que está fazendo com que o número de mortos... Ano passado, por exemplo, 2021, foi o menor número de mortos em rodovias federais da história, dos últimos 20 anos, desde que a PRF começou esse levantamento. Então, a gente está otimista que, com esse trabalho de fiscalização, mais a educação para o trânsito, que esses números reduzam ano a ano. Perfeito. Obrigado, Adriano. A gente vai voltar aí no estúdio com o PC e aí, comemorando essas estatísticas de redução de acidentes, número de mortes, enfim, e esperamos que isso continue dessa forma. É contigo aí no estúdio, PC. Obrigado, Rubens. E que os números sejam reduzidos aí a cada ano, realmente. Agora vamos falar de saúde. Estima-se que 70 milhões de pessoas sofram da apneia do sono. O programa Nossa Saúde, da TVA, tratou do tema em crianças. A edição, que estreou hoje, na programação da TVL, vai ser reprisada às 9 horas da noite. Rafael, a apneia obstrutiva do sono é o distúrbio mais comum do sono na população em geral. É uma doença respiratória, como o nome diz, é uma doença obstrutiva. É uma doença em que o paciente afetado tem uma dificuldade para respirar durante o sono de maneira repetitiva. Durante o sono, a gente tem uma limpeza dessas substâncias, dessas proteínas. Até assim, isso foi descoberto mais recentemente, que o nosso cérebro tem um sistema chamado sistema glinfático. Acho que o pessoal em casa já escutou falar de sistema linfático, que é um sistema que a gente tem no corpo inteiro, para remover excessos de líquidos extravasculares, que os vasos sanguíneos, as veias, não estão trazendo. Esse sistema linfático não existe no nosso cérebro. Quem faz essa função são as células da glia, que são células de sustentação para os nossos neurônios. E essa limpeza só ocorre durante o sono, mais especificamente durante o sono de ondas lentes, que é um sono profundo. Então, se o nosso sono está sempre perturbado e a gente tem um déficit desse estágio de sono, essas substâncias começam a se acumular no cérebro. Então, os pacientes com apneia do sono, pacientes que dormem pouco, pacientes com insônia, a longo prazo pode ter um acúmulo dessas substâncias e isso levar a demências, por exemplo, alterações de memória. Então, essas são alterações cognitivas que uma apneia do sono significativa a longo prazo pode levar. Dormir um número de horas mínimo de 7 a 8 horas por noite, ter um ambiente de dormir favorável, horários regulares de dormir, o pessoal que trabalha em turnos sofre muito com isso. Dormir em horários fisiológicos, quer dizer que respeitem os ciclos da natureza, ou seja, dormir de noite, dormir na hora certa, acordar na hora certa, tudo isso afeta essa questão do sono e a apneia do sono é uma delas. Vale a pena conferir. Por vezes, você vê ou ouve nós aqui da TVA anunciando alguns setores da Assembleia Legislativa, como sala das comissões, plenário, hall, galerias com nomes de personalidades. Pois é. Mas o que vocês não sabem, muitas vezes, é quem são ou quem foram essas pessoas. Não se preocupe. A partir dessa semana, uma série especial vai apresentar cada uma dessas identidades que montam a história da Assembleia Legislativa. O primeiro personagem que vamos apresentar é Paulo Stuart Wright, que dá nome ao plenarinho do Legislativo catarinense. Este é o plenarinho Paulo Stuart Wright, uma das salas de reunião mais importantes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aqui são realizados eventos diversos, como audiências públicas, seminários e palestras. Mas você sabe por que essa sala recebe este nome? Quem foi Paulo Stuart Wright? Isso é o que nós vamos mostrar a partir de agora no primeiro episódio da série Espaços da História. Paulo Stuart Wright nasceu em Joaçaba em 1933. Filho de missionários presbiterianos norte-americanos que chegaram no Vale do Rio do Peixe, ele teve uma educação religiosa voltada à ajuda ao próximo. A vinda dos avós tem uma coisa protestante de ajudar o próximo. Então, os dois vêm para cá visando que eles vinham para o Brasil, para uma comunidade carente, para ajudar na evolução social. Então, os avós já tinham essa coisa da missão. Então, missão cuidar do próximo. Paulo Stuart Wright foi eleito deputado estadual pelo Partido Social Progressista na quinta legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No ano seguinte, participou da criação da Ação Popular, movimento formado por militantes jovens. No final de 1963, Paulo esteve à frente de um projeto para organizar 27 cooperativas de pescadores de Santa Catarina que formaram uma federação de cooperativas, a FECO Pesca. O Paulo, de fato, tinha esse olhar diferenciado, o olhar de um político que estava com um compromisso muito mais social do que o compromisso de simplesmente fazer uma carreira política e alçar outros cargos. Ele sai a deputado estadual e trabalha diretamente com essa população aqui, atingida no litoral catarinense. Ligado a movimentos populares e operários, Paulo defendia melhores condições aos trabalhadores, o que passou a incomodar parte da elite empresarial da época e despertar a pressão por sua renúncia. Após o golpe militar de 1964, o mandato parlamentar de Paulo Stuart foi cassado sob a alegação de quebra de decoro parlamentar. Quando há o golpe de Estado e o quinto distrito, o golpe militar e o quinto distrito naval envia para a Assembleia Legislativa um relatório em que pede a cabeça de pelo menos um deputado, que seria o deputado Paulo Stuart Wright, que é acusado de ter vinculações com o governo deposto e com a esquerda e com a organização de bases de trabalhadores, a Assembleia Legislativa, num processo sumaríssimo, ela caça o mandato do Paulo Stuart Wright. Eu acho que houve apenas dois votos, eu não sei se contra a cassação ou pelo menos abstenções, mas mesmo ele já tinha sido expulso do seu partido, ele já tinha sido de alguma maneira constrangido, no interior da sua igreja, no interior da estrutura religiosa dele, ele já tinha sofrido uma série de constrangimentos. Acabou sendo preso na cidade de São Paulo em uma situação até hoje pouco conhecida. A partir daí, não se teve notícias sobre seu destino. Sabe-se que ele teve um ponto de encontro com um companheiro da organização dele na Estação da Luz, no centro de São Paulo, e a partir dali, a partir desse encontro, a uma ou duas estações de trem mais à frente, ele foi preso. E a partir disso se dá no início de setembro de 1973 e a partir dessa prisão as informações são bastante obscuras. A confirmação da morte só veio anos depois, com a abertura do arquivo do DOPS, o Departamento Ordem Política e Social do Estado do Paraná, onde foi encontrada uma ficha com 17 nomes com a inscrição falecido, incluindo o de Paulo Stuart Wright. O que importa para nós, o que sobrou, é o papel que o Paulo cumpriu, mesmo na condição de clandestino, revelando a atrocidade que é quando um regime, independente do espectro político, quando um regime resolve se tornar totalitário e maior do que qualquer civilidade. A reportagem completa você acompanha no próximo sábado, em estreia, às 8 horas da noite, aqui na TVA. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Uma ótima semana para você e até lá!